E aí rapaziada, suave cara, vou gravar um vídeo aqui mano, nesse canal aqui véi, que faz alguns anos que eu não posto, tá ligado, TNT Run, vamos lá pai, ver se eu ganho isso aqui, esse mapa é pequeno, não gosto desse mapa, partida tá ligado, não vou editar esse vídeo, não vou fazer porra nenhuma, porque eu sou mute, nada a ver, mas tipo, Porque eu não quero também, vamos ver aqui, se eu consigo, ah não, ah não, meu Deus do céu, já caí dois andares, mas, tá suave, tá suave, tá suave, tá suave, o Steve ele queria me matar, o Zé, não gosto, Acabou os blocos que vou ter que usar, nossa não deu, não deu pra usar o super pulo, nossa senhora, morri véi, tô suave, calma, calma, tem mais sete players, ah não, eu fui olhar, eu fui olhar ali quantos players faltavam, eu morri véi, sacanagem véi, Porra, vamos jogar, oh esse mapa, ah mano, o cara me tacou poção, agora eu tô pesado, mas como, aí galerinha, de vez em quando eu vou postar uns vídeos aleatórios, tá ligado, quem puder deixar um like, ah mano, tá enfim, deixar um like aí, Me dá sugestões aí, me dá sugestões aí, do que eu posso gravar, onde gravar, galho, e meu PC não tá mapa aqui não véi, cê é louco, 50 FPS, ah mano, ah mano, o cara me tacou, ah não, é que acabou, pode, deixa a sugestão aí, Que vocês querem que vocês querem, QVP, Rank Up, Survival, Hard, sei lá mano, outros jogos também véi, tenho vários jogos aí, eu tenho CS, tenho, tenho CS, tenho só CS mesmo, é, enfim brother, se quiserem jogar comigo também, tá ligado, cês vão ficar querendo, porque eu não vou jogar, calma, tô brincando porra, perigo lá mano, ó, ah mano, tô sentindo, Aí agora que tem menos bloco, meu PC louco, Hypixel pesa demais, mano, é, também acho que é, eu acho que é o maior do mundo, assim, de players online, então, eu jogo no Craftlandia também, mano, se alguém quiser, que eu grave lá, se alguém joga, ah mano, ah não, ah não, ah não, ah não, 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 não Se vocês quiserem saber como usar, tem aqui no meu canal, só vocês irem aí, eu ensino aonde baixar e como configurar ele pra usar, tá ligado? Então vocês vão lá, baixem, dá like no vídeo, ah não, caí velho, enfim, dá like no vídeo lá, deixa like nesse aí, agora vamos ver se eu ganho uma pelo menos. Complicado, complicado. Uh, filho da mãe, filho da mãe, filho da mãe, o cara tem uma mira muito boa, cara, filho da mãe, esse aqui ó, ih, caiu, isso se chama karma, bitch, só vamos. Tamo suave, tamo suave, tamo suave aqui ó, não precisa pular, não precisa pular ó, eita, nossa hein, tem 20 players online, é online não, ah mano, ah mano, ah cara. Por que eu não tô conseguindo correr, velho? Ah mano, ainda tem, ah tem a poção ali, é verdade. Tá suave. Eu vou tentar pegar level, level 10, acho aqui no Hypixel, pra jogar o HC, no modo brasileiro de falar, que é um hardcore assim, muito top, que tem que minerar, pai. Ó, trimassa, trimassa mesmo. Vou ver se eu consigo pegar level 10 nessa porra, que não é fácil, tá ligado? Eu devo ter 30 mil coins, que não é nada nesse servidor. Mas enfim. Eita. Pra quem não sabe, assim, quase que eu voei assim, é porque tu duas vezes espaço, ele usa o teu super pulo, quer ver ó. Ó, ele usa o super pulo, entendeu? Tava com 4 ali, double jump, agora eu tô com 3. Vou explicar pra vocês aí, beleza. Se alguém tinha dúvida, se alguém não sabia que ia acontecer isso. Eu vou lançar mais um vídeo hoje, porque eu sou louco. Vou lançar esse aqui do minigame. Vou lançar um tirando os PVP Marotex no Mush. Ah, velho, velho. Ah, mano, desculpa aí, galera, não ganhei. Mas aí, foi um bom entretenimento aí pra vocês, que não tinha nada pra fazer em casa, tá ligado? Então, porra, assiste o vídeo aí, mané. Dá like aí, senão eu vou sequestrar tua irmã. Valeu, rapaziada, é nóis. Fui. Fui.